O Brasil precisa mudar e não podemos desistir nunca. O STF não pode mudar a regra do jogo e soltar os bandidos. Por isso, juntos vamos gritar, Fora Gilmar! Alô Gilmar! Alô Gilmar! Tá soltando todo mundo! Fora Gilmar! Será o Grito da Nação, domingo, dia 17, no Parque do Povo, às 10 horas da manhã. Participe da manifestação em favor do impeachment de Gilmar Mendes e da prisão em segunda instância. Apoio dos movimentos nas ruas. Observa Brasil, Aliança Democrática e Vem Pra Rua! Alô Gilmar! Alô Gilmar! Tá soltando todo mundo! Venha! É neste domingo, dia 17 de novembro, às 10 horas da manhã, no Parque do Povo, em frente ao Colégio Poliedro. Juntos somos mais fortes! Brasil! Brasil!